É isso ai meus amigos, vamos trazer aqui mais uma gameplay do F1-22, hoje o modo My Team, para a gente correr aqui nas ruas de Monaco, grande prêmio de Monaco. Bom, de novidade nenhuma né, que ainda tem a ultima meia ser instalada no nosso carro, mas a gente deve passar a frente lá no Canadá. E ai no campeonato de pilotos eu estou na liderança, no campeonato, o Bruno em segundo, o Noves em terceiro, depois o George Russell, o Verstappen, Gasly, Leclerc, Vettel, Fogon, ai seguimos com o Sainz, o Biastre, o Pérez Stroll, a irmã Isola, o Gólio Zuby, o Sonoda, Magnussen Latif, Alvon Schwarzman. Estão zerados nesse campeonato antigo, e o Mick Schumacher, as equipes, a minha equipe ai ta liderando, depois a McLaren, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, a Alpine, a Aston Martin, a Fatauri, Rias, Haas e Alvon Romeo. Então, vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão no tempo. Chegamos e olha ai ó, a gente vai ter um qualio com chuva, final de semana inteirinho com pista seca, mas o qualio vai ser disputado debaixo de chuva. está aqui ó, não é uma chuva forte, mais chuva em Monaco, sempre pode bagunçar um pouco as coisas. Então, como vocês já sabem, vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar ai os meus resultados nos treinos livres, e a gente se encontra daqui a pouco, já no treino de classificação. Meira manuten ser de vez àsken!". Essa é a nossa campanha é uma campanha! Música E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Gasly, Mestre dos Ajustes e Sérgio Pérez. Que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Leclerc e Max Verstappen. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Mestre dos Ajustes Mestre dos Ajustes com essas condições imprevisíveis é interessante colocarmos os pneus intermediários eu ainda não troquei os outros componentes do motor, como está a interna, MG1K e H, turbo compressor mas enfim, está aí o Mitsumaki, o Mitsumaki está precisando deslanchar e marcar seus primeiros pontos no campeonato aí está, e aí Gasly, Gasly que na pista seca estava andando bem, agora que está chovendo, aí já é outra história e o Robert Wadsman, aí saindo, mas que a câmera não pega ele vou então assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1 Música 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 É isso aí meus amigos, passamos para o Q2 aquela volta mesmo que eu fiz enterrando no final e sendo atrapalhado os nossos eliminados aqui são o Mitsumaki, o Albon, o Dickton, o Johnny Junior Schwartz e o Matiff Então vamos lá para o P2 Achei que a escola estava mais forte, vendo ali as nuvenzinhas no mapa E ta ai o George Russell, inclusive nesse vídeo que eu to gravando no dia 15 de fevereiro Dia do lançamento, dia que o W14 da Mercedes foi lançado Até para economizar no peso né Que o preto, preto quase fibra de carbono A Mercedes voltando a ser preta depois de usar o prateado em 2022 Então a justificativa que a Mercedes usou para voltar a usar a cor preta O preto de fibra de carbono É essa né Para economizar no peso do carro né O carro mais leve vai andar mais rápido Eu vou então assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Até a pouco to voltando com a minha volta aqui no P2 Música 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 O Magnussen, o Gaspi, o meu viz toda, o Piastri, o Stroll e o Isola. Então vamos lá para o G3. G3, vamos aí atrás da pole position. Vem, velha minha equipe. Minha equipe já pronta. A soltar o truco. Aí o truco pulou na frente do Móveis. Aí o truco da casa, literalmente em casa, mora em Mônaco, nasceu em Mônaco. Via, quando criança, cia as corridas de Mônaco na varanda de sua casa. Charles Percival Leclerc. E tá aí o Sérgio Pérez, também saindo. Olha o truco aí. Vindo logo à frente. Oitão. Achei aqui, o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco tô voltando com a minha volta aqui no Q. Achei aqui. Amém. 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 Fantástico, você conseguiu a bola. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso Top 3, Mestre dos Ajustes, Norris e George Russell. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Mestre dos Ajustes Hoje a Fórmula 1 retorna mais uma vez a Monte Carlo, terra do mundialmente famoso cassino inaugurado em 1863. E claro, de uma certa corrida de rua realizada pela primeira vez em 1929. Não existe ocasião mais grandiosa nem vitória mais valiosa do que o Grande Prêmio de Mônaco. O prestigiado Circuito de Mônaco não é muito diferente hoje da disposição com que foi inaugurado há quase um século. São 3.2 quilômetros e 19 curvas nas ruas de Monte Carlo. E embora a velocidade média de 150 km por hora nas voltas seja mais baixa da temporada, as margens minúsculas para erros criam o habitat natural para o safety car. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Mestre dos Ajustes se alinha na pole e Lando Norris se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Mestre dos Ajustes se alinha na pole e Lando Norris se alinha ao lado. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Com a chegada do Grande Prêmio, o Anthony Davidson está novamente ao meu lado para nos dar o seu ponto de vista. Vamos falar sobre Mestre dos Ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles têm minimizado os erros e estão correndo bem. Então a temporada foi boa para eles até agora. Mas a gente ainda não sabe se eles vão conseguir manter o bom momento. Vamos na bolha de segurança. Com os pneus médios. Aí está. A volta de apresentação começou e a temperatura da pista parece alta. O que pode ou não afetar como as equipes abordam a corrida de hoje. Lá, se todo mundo aí... Os pneus... Médios. Ninguém quer arriscar fazer algo diferente aqui. Enquanto os carros assumem as posições no grid, as equipes esperam que suas estratégias valham a pena na corrida de hoje. Mas a pergunta é, quais equipes acertaram na estratégia e quais erraram feio? É sendo claro que devem ter algum número de campo sobre o que tem que ser sem as evolução? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Dê-se o torre que enxergou. Embaixo de chuva consegui cravar para a pole position. Vamos variando. Vamos variando. A viagem é até mais hora. Vai ter pessoal que larga já... Na curva. A famosa reta curva. Vamos ali até mais hora. Como o Gil Suárez chamava essa reta de mono. Vamos lá para a largada. Vamos lá para o Gil Suárez. Vamos lá para a largada. Vamos lá para a largada. Vou... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se eu estivesse forçando o ritmo quase um pouco, eu ia dar a volta naquele pessoal ali com essa segurança O ritmo quase parou Sai mais uma vitória Coloquei um feitiço no carro e a gente venceu Parabéns, você trabalhou duro em direção A coradinha da minha equipe aqui na Ciro de Mônaco E eu e Alex, eu não consegui uma corrida e não consegui quase nada de acerto E eles conseguiram! Venceram aqui em Mônaco com um desempenho categórico e uma vitória da qual eles vão poder se orgulhar por anos Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente à qualidade do carro A gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro Mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível É quando se vê resultados como os de hoje Olha lá a gente no iate comemorando Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil E aí a coroa de louros Eu e o primeiro Trigo e o segundo E o terceiro E pode aqui Em Mônaco E vamos aí então para a festa da champanhe A mais saborosa da temporada Ganhar em Mônaco É diferente, é especial Assim como ganhar as 500 milhas de Anápolis E as 24 horas de Le Mans E aí o resultado final Daqui o objetivo do passe Dois objetivos do passe no pódio Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia para você Anthony Davidson? Para mim é Mestre dos Ajustes Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação Depois de uma corrida dessas Como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 Tá aí a minha vitória Ache-trip, pole position, vitória e volta mais rápida Truva em segundo, Noves em terceiro Depois George Russell, Pérez, Sainz, Vettel, Leclerc, Verstappen e Esteban Ocon Completando aí o nosso top 10 As horas de pontuação O campeonato de pilotos aumenta Novamente a minha vantagem para o Drogo Tenho 154 pontos, o Drogo 113 Depois o Noves, o George Russell, Verstappen, Vettel que passou o Leclerc, Gasly, Ocon Sainz, Pérez que passou o Piastre Depois o Stroll, o Isola, Goni Uzzur, Magnus e Latifi, Albon, Robert Schwarzman e Gerardus, Dantynton e Kim Schumacher Nas equipes, a minha equipe liderando com folga Depois McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Alpine, Asnomartin, AfaTauri, Williams, Haas e Alfa O nome é o ponto Schwarzman Então, vamos avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos GFUS Ver aí como é que a gente tá de rivalidade E ver o que acontece antes da gente ir pra Baku É isso aí meus amigos Estamos aqui de volta, olha como o Drogo ganhou bastante em nível de falta Acho que daqui a pouco o Drogo O Drogo daqui a pouco deve chegar já no Rio 11 Aí ganhei o máximo dos patrocinadores Mais de 2 milhões de dólares Aí descontou os anos que a gente teve no carro Deu trair 11,89 milhões de dólares dos cofres da equipe Aí eu acho que eu vou comprar uma melhoria na fábrica Agora eu vou deixar a fábrica 100% né, com a sua capacidade máxima funcionando E aí depois eu vou guardar dinheiro pra renovar o contrato do Drogo Bom dia chefe, a receita dos patrocinadores dessa semana entrou Estamos com bons lucros em relação às despesas A melhoria de aerodinâmica foi instalada Aí depois eu vou... Vou mandar dinheiro pra renovar o contrato do Drogo Até o restante dessa temporada aqui Aí ó, minha equipe abre de novo em relação a Red Bull Em termos de H5 aí Dá pra comprar geração de... Ponto de recurso Vamos comprar no motor Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas Elas vão estar no carro pro próximo fim de semana de corrida Precisamos da sua resposta Eu sei, não é uma escolha fácil Quem você considera... Mas é um setor de durabilidade, quer saber? Muitos torcedores da F1 consideram você um dos favoritos do campeonato esse ano Quem seria o seu rival principal nessa temporada? Se tivesse o Drogo eu ia botar o Drogo, mas... Eu vou botar o George Russell O George Russell é o meu rival, tanto aqui no modo Mike... Obrigado por intervir e ajudar a gente a lidar com isso Quanto no meu modo carreira de piloto Quando estou correndo na Ferrari E aí chegamos então ao final de semana do grande prêmio do Azevajão Nas ruas de Baku Então é isso pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais Como sempre, está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo